Hoje é a última vez Que essa mão aqui arranca sua roupa Hoje eu te esqueço de vez Nunca mais minha boca beija sua boca Foi a última mensagem que eu mandei Depois eu só sei que a gente acabou Num carro balançando em uma rua Qualquer suando de amor Saudade quando bate sabe como é E a gente acabou Num carro balançando em uma rua Qualquer suando de amor Saudade quando bate sabe como é E a que nós tenta e não termina Mais uma despedida à vista Hoje eu te esqueço de vez Nunca mais minha boca beija sua boca Foi a última mensagem que eu mandei Depois eu só sei que a gente acabou Num carro balançando em uma rua Qualquer suando de amor Saudade quando bate sabe como é E a gente acabou Num carro balançando em uma rua Qualquer suando de amor Saudade quando bate sabe como é E a gente acabou E a gente acabou No carro balançando em uma rua Qualquer suando de amor Saudade quando bate sabe como é E a gente acabou No carro balançando em uma rua Qualquer suando de amor Saudade quando bate sabe como é Já que nós tenta e não termina Mais uma despedida à vista Sabe como é né Quando a saudade bate E a gente acabou Nunca acabou E aí Bonito demais Obrigado gente